Terra Pecuária, oferecimento Genética Aditiva, Fazenda Campareno, Terra Brava Agropecuária, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamin, Nelore Cometa, Nelore Magda, Fazenda Reata, Nelore AZ, Agropecuária Santa Nazaré, Fazenda São Lourenço, Genética BR, Vitação, V3 Genétiques, Cindy Castilho, Cindy Porangava Felipe Cury, Cindy J. França, Cindy Nelore Pintado AT, Nelore Pintado PO, Hélio Correia de Assunção, Nelore Zeus. Olá, o Terra Pecuária está começando agora. Se acomode para não perder nenhum instante dessa programação que promete. Contaremos a história inspiradora do Grupo Cometa. Teremos o seu Zé Humberto no quadro Zé Zão Responde. Acompanharemos um pouco do projeto da Água Pé da São Francisco. Tudo isso começando agora. E para início dessa edição, eu convido você a ir até o Grupo Cometa a acompanhar tudo o que rolou numa trajetória de absoluto sucesso. Vamos acompanhar juntos essa história tão inspiradora. Acompanhe. Santina era uma vilinha, uma vilinha. Minha mãe trabalhava muito, minha mãe muito, muito trabalhada. Eu nunca vi igual, fazia muita coxinha. Muita. Vamos, vamos, vamos. Eu quero sair. Vamos. Espera, menina. Mas... Tá bom. Pronto. Francis, você é o mais velho. Presta atenção nas coisas e cuida, viu? Sim. A Lênia, você vai derrubar isso aí, minha filha. Mãe, mas eu já sei me cuidar dessas unhas. Eu sei, filha. Ajuda seus irmãos, tá? O fundo da minha cozinha fazia fundo com a cozinha da dona Irene. Ela era uma mulher muito enérgica, muito batalhadora. Foi aquela mãe que ensinou duas meninas e dois meninos. E minha mãe falava assim, vai vender, não é para voltar nada. Se trazer o dinheiro errado, vai levar uma surra. Ó, é para vender tudo e só é para voltar aqui quando tiver com tudo vendido e presta muita atenção no troco, viu? Muita atenção na hora de passar o troco. Atenção máxima. A gente consegue, né, Lúcia? Sim. Vão lá, meus filhos. Eu me lembro de sair assim os irmãos, né, aquela fila e eu, o Francis na frente, o mais velho. Vamos. Com uma bandeja de coxinha. Ia vender na rua, no ponto de ônibus. Os ônibus paravam, ele já corria com a cestinha, entrava no ônibus, descia, era a vida deles. Tudo novinho, 8, 10, 12 anos. Essa preguesia era deles. E era uma briga danada, porque ele não tinha muito cliente. Era a disputa da meta, do desafio de ser campeão de vendas. Essas coxinhas são todas iguais? São iguais sim, mas as minhas são melhores que eu dão. Até porque minha mãe fritou por último, né, então estão quentinhas. Qual que é o seu nome? Francis. Você é espertinha, hein, Francis. Prova a mão para o senhor ver. Aqui. Quanto custa? Se o senhor levar todas, eu faço um preço melhor do que o dela. Vou levar todas. Vamos voltar ao tempo. Lá em Vicentina, era interiorzão. Imagine, hoje é interior. Imagine, há 60 anos atrás. Nós éramos criados no mesmo padrão de vida. Se você tinha comida na sua casa, seus vizinhos todos tinham comida para se alimentar. Então, todas as famílias lá, éramos todos irmãos. Tenho essas boas lembranças deles. Eu era um cliente assíduo da coxinha da dona Irene. Quem comia da coxinha se apaixonava, né? Ela sabia colocar pouca massa e muito recheio. Até hoje, a família ainda faz, nós reunimos para fazer. Mas eu falo assim, é boa, é muito boa hoje. Mas não era como a dela, né? Ela tinha o toque da arte. Ela fez a vida vendendo coxinha. Começou lá em Pacaembu. Meu pai foi fazer uma viagem de caminhão. Ela pegou, tinha ganhado uma galinha lá, ganhando as de mandioca. E ela pegou e fez as coxinhas e foi vender. E do outro dia, saiu de novo. E quando meu pai chegou da viagem, demorou uns 15 dias, né? Ela já tinha pago as dívidas, pago o armazém, pago as coisas. Ela tinha comprado as coisas para casa. E eu falei, ué, como você conseguiu? Fazendo coxinha. Eu já falei, quero a minha mulher vender coxinha. Você pode até não querer. Mas está aqui, ó. Tem alimento aqui em casa. Sempre gostei de banana, né? E quando passava, o carrinheiro, o bananeiro, o veneno, o banana, ela aumentava o som do rádio para mim não ouvir. O bananeiro, olha a banana, o bananeiro, o bananeiro e tal. Porque senão eu queria. E não tinha dinheiro para comprar. O que ela fez? Foi. Teve iniciativa, teve atitude, teve criatividade e para poder sustentar a família. Quem quer faz, quem não quer, uma desculpa. Muda para Vicentino, Mato Grosso. Faz a coxinha no bar da Sérgio. Vende o bar. Aí meu pai vai trabalhar com gado, enfim, começou a avalizar para as pessoas. E deu uma quebrada lá e sem dinheiro. Volta nós a fazer coxinha e aí entram os filhos todos na dança. E eu acho que isso levou os meninos, né? A seguir o exemplo dela. É, o comerciante iniciou em Vicentino, sem sombra de dúvida. Vendendo esses salgadinhos. Também vendia pó de serra, né? Aí a venda do pó de serra, esse dinheiro era meu. Aí eu comprei o meu primeiro relógio, Sonata. E os ourios vendiam na feira lá de Vicentino, né? Eu ia na missa de manhã cedo, passava lá, 50 cruzeiros, que era o relógio. Aí eu comprei bicicleta e tal, né? O que eu fazia extra fora o trabalho de casa. A gente teve uma infância muito rígida. Nossas brincadeiras foram muito poucas. Quase não brincava nem porque tinha que trabalhar. Jogando futebol ou jogando bolita. Eu nunca vi. Às vezes ele parava no comércio, por exemplo, na minha farmácia, punha a cesta em cima do balcão e conversava um pouco, descansava e seguia a viagem. Buscava mandioca para fazer coxinha para o outro dia. E à tarde, eles tinham outra obrigação. Que eles tinham que buscar pó de serra para fazer fogo. Que o fogo era fogão de pó de serra. Lá não ia, lá na serraia, buscar o pó de serra. De manhã cedo, tinha que encher o fogão. Levantava, a primeira coisa que eles tinham que fazer era encher o fogão. Eles já ficavam com aquele gosto amargo da serragem. Não tinha energia. A geladeira era querosene. Ter de chegar de manhã cedo, pegar uma bombinha para encher a geladeira ali de querosene. Não tinha água encanada. Você tinha que ir lá no poço, puxar, lá no saril, no alde d'água, trazer, colocar na bacia. Então, você lavava de café, lavava de leite, lavava de pinga. Tinha uma tábua com uns pauzinhos lá. Você pendurava os copos ali para secar. Então, aquilo ali ficava escorrendo, aquele caldo grosso. Apelidaram a bacia de melacol. Me aproximei mais de Dona Irene quando o Francis foi meu aluno na quarta série do curso primário. Como era bom conversar com a Dona Irene. Você saía, sabe, assim, carregada, bateria carregada, pela alegria que ela transmitia para a gente. Sorriso no rosto. Nunca via a Dona Irene triste. Para todo mundo, ela tinha o mesmo tratamento. Ela servia muitas pessoas. Dona Irene não parava. Minha mãe cozinhava nas panelas de ferro, grande assim. Aí eu falava assim para o Francis. Pode esfregar essas panelas aí no chá, essas panelas de ferro, né? Para tirar o carvão da panela, né? Então, na areia, esfrega. Esfrega aí na areia. De calçãozinho de avental, né? Então, e aí, esfregava. Puta, tinha uma bronca, né? De lavar as louças, as coisas aqui. Eu não vou, isso não é serviço de homem. Eu não vou fazer isso. Pode vir arrumar assim, porque aqui não vai deixar você de ser homem, não. Francis, vai terminar de lavar a louça lá, filho? Que daqui a pouco os clientes vão chegar. Lavar a louça? É. Isso é coisa de mulher. Que história é essa de coisa de mulher? Na hora de sentar na mesa, todo mundo não come igual? Então, vai lá terminar seu serviço. Vai, senhor. Coisa de mulher. Lavar banheiro, né? Lavar as coisas. Não, vai fazer sim. Vai lavar sim. Então, eu já estava com meus doze anos, por exemplo, eu falei, não quero, né? Mas sai. Não, você só vai parar de vender coxinha, vai parar de vender coxinha o dia que você tiver um emprego. Aí eu consegui um emprego no escritório lá de contabilidade, né? No escritório líder lá de Vicentina. Fui ser office boy lá no escritório. Então, opa, aí eu já deixei de arrumar a cozinha, deixei de passar, lavar banheiro. Então, eu aprendi um pouco também, né, de administração, trabalhando nesse escritório de contabilidade. Depois, em Vicentina, quando meu pai parou com os negócios, quem quer faz. Vamos comprar o bar, você sai do escritório de contabilidade e vamos comprar o bar, vamos tocar, que é pagar as contas. Isso foi o ensinamento que ela nos deu. Ele era aquele aluno que ele só queria o dez, a nota máxima. E ele se empenhava e fazia por isso. Não era que ele queria ganhar, não, era esforço dele mesmo, sabe? Então, é uma coisa que é aquele aluno que foi querido e é querido sempre. Eu vejo o Francis batalhador, guerreiro, vencedor. Eu fico muito orgulhosa disso. A dona Irene foi o esteio dela, foi a direção desses meninos. Plantou a sementinha e eles cultivaram. E quem ia imaginar que eles iam crescer tanto assim? A veia empreendedora foi dela e passou pra nós, né? Ela era, vamos dizer assim, o comandante. Eles faziam tudo direitinho, iam pra escola certinho. Então, o Chiquinho era o Chiquinho da dona Irene. Quem é o Chiquinho? O Chiquinho do bar, o Chiquinho da dona Irene. Eu vejo assim que todos na família foram muito importantes, né? Meu pai é um pouco mais tímido, mas quem definiu mudar pra Mirassol foi meu pai. E o sucesso estava em Mirassol. Vem aquela febre, né? De, ai, porque lá em Mato Grosso, no Nortão, né? O Nortão de Mato Grosso, né? Ah, rapaz, eu já não sei mais o que eu faço, bicho. Tudo bom, Chiquinho? Não sei mais o que eu faço, não, hein? Tudo bom, Clésio? Bom, eu tô falando. Eu fui lá e vi. O Nortão é o futuro. Realmente, lá diz que tá crescendo muito, tá rodando muito dinheiro por lá, hein? E aí, cara? Ah, mas todo dia essa conversa... Ô, Francis, traz um rabo de galo pra mim também? Agora vocês dois vêm com esse negócio de visão de futuro? É que é um novo Eldorado, Ratai. Mirassol do Oeste. Tá rolando muito dinheiro. Não sei não, cara. Não sei não, viu? Obrigado. Tá muito cabeça duro, rapaz. Vai continuar fazendo o quê aqui? Mas o que eu vou fazer em Mirassol do Oeste? Mas esse que é um negócio, rapaz. Tudo que fizer lá, negócio novo, dá certo. Ah, eu não sei não, viu? Eu acho que você não tem nada a perder. Na verdade. Por que não arriscar? Ah, e aqui também, tudo que a gente já tentou aqui já não deu certo. Aqui já não tem mais dinheiro pra ganhar, não. Mirassol do Oeste. Em 1972. Mirassol estava começando e teve lá um rapaz que insistiu. Vamos pra lá, gente. Lá de novo, cidade boa, né? Então, o ramo de material de construção vai ser muito bom lá. Como a cidade tá crescendo, todo mundo tá chegando, tá construindo casa. Aí meu pai veio com a minha mãe e dois amigos nossos. O Gerson, que era um desses que ficava tomando pinga até tarde da noite, que tinha um bronco danado pra dentro. E o Lil, o Luiz. E eles eram um corcelzinho, quando chegou na Mirassol, quebrou a homocinética. E não tinha nem em Mirassol e nem aqui em Cáceres. E teve que ir em Cuiabá comprar essa peça. Aí meu pai falou, olha, aqui é um lugar bom também pra autopeças. E aí mudou a intenção que era de material de construção, mudou pra autopeças. Já sei. O quê? Guadalajara. Guadalajara? Não, não é um bom nome. Mas do que é Guadalajara? Oxe, Brasil. Tricampeão mundial no México. Mas daqui a um tempo ninguém nem vai lembrar desse nome, Chiquinho. Eu acho que é um bom nome, cara. Tem que ser um nome que tem a ver com você, sabe? Da sua vida. Algum sonho seu. Sonho? É. Bom, o sonho que eu sempre tive foi dirigir aqueles ônibus grandes da aviação Cometa. Aqueles dinossauros, sabe? Aí. Cometa? Ué, por que não? Gostei. Bom nome. Cometa. Tá aí, Cometa. Vamos agora para um rápido intervalo. A gente já volta, não sai daí. Tempo. O que ele significa para você? Meses? Anos? Gerações? Ao longo desse tempo, nós nunca deixamos de valorizar o que realmente importa. O resultado e a consistência da nossa genética. Afinal, o único propósito de selecionar um animal é para que a genética dele seja realmente aditiva. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora vamos acompanhar as dicas do seu José Humberto Vilela no quadro Zezão Responde, onde ele generosamente compartilha sua sabedoria conosco. Veja só o que trazemos nesse episódio. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto